Vamos começar então, vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia, por estarmos com saúde, não é Maria? Vamos orar então. Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vamos dar as nossas mãos e fazer uma oração. Pai do céu, muito obrigado por mais uma vinha. E gostamos, aproveitar bastante, que sejamos mansos, inteligentes e obedientes. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde, amiguinhos, como vai? A nossa amizade vai se acima. Paramos do motivo, para sempre, nunca mais. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Você, eu vou bem. Você também, eu vou bem. Você também, boa tarde para dois do meu coração. Boa tarde, Milena, boa tarde, Jorginho, boa tarde, Estela, boa tarde, Ana Beatriz, boa tarde, Ana Lime, boa tarde, Bernardo, boa tarde, Nayara, boa tarde, Isis, boa tarde, Heitor, boa tarde, Matheus, boa tarde, Maria, e boa tarde, Heloísa. Vamos, então, começar a nossa aulinha pensando no que dia é hoje, gente? Ontem foi quarta-feira. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. dia 4 de março. Hoje é dia 4, Gabriel, você está chegando. Hoje é... E depois a gente vai fazer uma atividade que eu vou usar. Agora, hoje é quinta-feira, dia 4 de março. E quanto que dá o tempo hoje, gente? Tô larado. Tô larado. Tô larado. Tô larado. Tô larado. Boa tarde, Gabriel Augusto. A janelinha fecha. Quando está chovendo, a janelinha abre. E o sol está aparecendo pra cá. Pra lá Pra cá Pra lá Pra cima Pra baixo Pra cima e Pra baixo Muito bem Oi gente, tá muito calor O Heitor tá muito Tente realmente O sol, ó Tá dando um pouco não Só tá esquentando, Heitor E hoje, quando a gente Tá dando um pouco não, mãe Tá dando muito tempo É, vamos ver então Quais os amigos que vieram pra nossa aulinha E quem E quem tá assistindo também De casa, quem é esse amigo? Gabriel Augusto Gabriel Augusto Vocês sabem Que o Gabriel Ele não lava o pé Eu não lava o pé Beijo, né, Gabriel Vamos cantar pro Gabriel O Gabriel não lava o pé Não lava o pé Não lava o pé Ele não lava o pé Não lava o pé O pé não lava o pé Tudo Fala Ana Beatriz Ana Beatriz Ana Beatriz Não lava o pé Não lava o pé Não uma uma Ela amala A dor Não a lava o pé B opaque Não é uma Isso É Vamos ver Ah, essa mãe que saiu? Oi. Ela me caiu. Então, você sabia que a gente ia se ajudou e a minha, minha vovó? É, essa mãe que ela fez, os dois sacos dela bateu. Tadinha. Mas ela tá velha? Tá. Então, graças a Deus. Quem é essa amiga aqui que tá mais falado com a mãe que ela me caiu? Ela me caiu. É a Mari. A Mari não lavou o pé. Não lavou o pé, não lavou o pé. Ela não lavou a dor, não lavou o pé. O pé não lavou o pé. Mas isso. Vamos ver quem aí também não lavou o pé. Quem é essa amiga? Não lavou o pé. Então, o Paulo levou o pé. O Bernardo, o Bernardo não lavou o pé. Não lavou o pé. Não lavou o pé. Não lavou o pé. Anô. Boa tarde, Marcelinho Marcelo tá entrando Quem é essa amiga aqui? Uma aqui A Eloísa Será que é Elô lavo o pé? Eu lavo o pé A Eloísa não lava o pé Não lava o pé, não quer Ela bala, 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 doa, no ar No ar, no ar, no ar Teste o lenão Teste o lenão, mas você tá até de sandália Ah, esse amigo não entrou ainda E esse amigo aqui, ó Esse amigo lá do pé Mateus Mateus O Mateus Não lava o pé Não lava o pé Não quer Eu morava na aula Prova no ar O pé O pé Não quer Mas que chove Deixa eu ver Quem é uma outra amiga E que eu descobri que não lava o pé Milena 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 A Milena Não lava o pé Não lava o pé Não quer Ela morava na aula Prova no ar O pé O pé Não quer Isso É Quem é essa amiga aqui? Quem é essa amiga aqui? Nayara A Nayara Será que esse pé é de 21? Ela não está com meia Ela está com meia A Nayara não lava o pé Não lava o pé Não lava o pé Não quer Não lava o pé Ela mora lá na aula Não quer Ela não lava o pé Ela não lava o pé Não lava o pé Não quer Não quer Mas que chove Joaquim Joaquim Joaquim, a gente ainda está esperando Seu nome estava aqui Será que o Joaquim Lavou o pé hoje? Eu vi Eu vi Eu vi Joaquim, você lavou o pé hoje? Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Porque ele não lavou Vamos cantar pra ele, então O Joaquim Não lava o pé Não lava o pé Não quer Ele não lava Lava a boa Não lava o pé Porque não quer Isso É Quem é essa amiga aqui? Eu também estava esperando O meu coxinho Marcelo Marcelinho Marcelo O Marcelo Não lava o pé Não lava o pé Não quer Ele não lava Não lava Não lava o pé O pé Não quer Fecho É Espera um pouquinho Quem é esse amigo aqui? Será que ele lavou o pé Pra mim pra escola? Não falou Ele nunca lavou o pé Não falta o pé Gente O ECO O ECO O ECO Não lava o pé Não lava o pé Não lava o pé Não lava o pé Ele nunca lavou Não lava o pé Não lava o pé O pé Não tem Isso É Estela Estela, você lavou o pé Para assistir a nossa aula? Ela falou que lavou Eu acho que não Vamos cantar para ela Estela não vai Não vai Não vai Não vai E essa amiga aqui Que chegou na minha aula hoje Será que ela lavou Quem é? Eu acho que não Ela lavou Ela lavou Ela lavou Lavou o cabelo Vamos cantar para eles? A raiz não lavou o pé Não lavou o pé Ela lavou o pé Ela lavou o pé Ela lavou o pé Porque aqui na sala Está todo mundo cheirosinho Tomar o banho Lavar o cabelo Está todo mundo Dá o cabelinho arrumadinho E aí na chamada Está tudo também Cadê a dó? Que vocês estão arrumadinho De uniforme Para assistir a aula Tem alguém que te lê Então, né? Tia Eu sabia que eu adoro A lavada Ah, isso mesmo A gente tem que ficar Sempre em príncipe Agora Oi Pode Agora Hoje Nós vamos continuar Falando De umas letrinhas Que nós já conhecemos Quais são essas letrinhas? Nada Na raiz não Pronto E elas ficam dentro do alfabeto São as vogais As vogais Hoje Nós vamos fazer Antes da gente fazer a atividade Um jogo Por isso que a Tia Duda colocou aqui Esse cartaz verde Porque nós vamos separar Esse cartaz em quatro E primeiro Eu vou colocar uma letra E eu quero saber Se a Ana Beatriz Sabe que letra é essa? A letra I I I Muito bem Ana Beatriz Oi, Elô Pode arrumar aqui Pode Pode Eu estou Tá bom Depois a gente arrumou pra você Agora Estela Você sabe qual é essa outra letrinha? Ó Ó Ó Ó Então eu vou colocar o ó aqui Ó O I O Ó E agora Milena Me fala que letrinha é essa? Tá de novo que tragou Mileninha O E O E O E A letrinha E Muito bem Eu vou colocar a letrinha E aqui Ó Depois Vocês Um pede pra ir no banheiro Todo mundo pra passear Depois a tia D A tia Denise A tia Denise tá vindo ali Eu peço pra tia Denise levar Quem é essa letrinha aqui Marcelinho? A A A A Vou dar o A Então Agora Deixa a tia colocar uma pitinha aqui Só pra não ficar bom Por causa do ventilador Agora Nós temos Ó Quatro folgais aqui Avogal I Avogal O Avogal E E Avogal 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 Elas são iguais? Essa vogal I É igual a essa vogal I? Não 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 Essa vogal I aqui Essa vogal I É da letrinha C É o I Maiúsculo E essa daqui É a letrinha de caixa A Alta, né? Avogal Avogal Também A letrinha de cústula E essa daqui, gente? Que vogal é essa? Ó Ó Ó O ó Aqui Essa daqui Que a tia Duda tá apontando, ó Ele tá de cursiva Ou tá de caixa alta? Cursiva 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 Que nós aprendemos ontem, né? E essa daqui, então É o ó De caixa alta, né? E essa vogal I Aqui Que é aqui, ó O rabinho do elefante É É do porquinho, né? Tia Duda Do elefante, não É o I De elefante E tem um rabinho de quê? Do porquinho É o I De caixa alta De cursiva 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 Esse é o I Castão, né? De caixa alta E essa vogal lá Que bonitinha Renanjinha Qual, gente? Cursiva E essa? Caixinha alta Caixa alta Muito bem Agora A tia Duda Tem umas palavrinhas Aqui na bolsa dela Deixa eu pegar Aqui tem umas palavrinhas Desse saquinho Peraí, hein? A gente não vai entender Tem, ó Aqui dentro desse saquinho Tem umas palavrinhas Eu vou tirar Uma palavrinha aqui Pra Nayara E ela vai entrar lá Essa palavrinha Começa com qual letra, hein, Nayara? Vamos ver Nayara Essa palavrinha aqui Olha, gente Essa palavrinha Começa com qual letra? Ó Ó Quem sabe que palavrinha é essa? Olho Olho Tá, mas essa daqui é Olho Olho começa com a letra Nayara acertou Com a letra Ó Então nós vamos colar O olho Embaixo da letra Ó Gente, ó Olho Começa com Ó Ó Agora O saquinho Tá aqui Eu vou tirar uma palavrinha Pro Bernardo 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 Presta atenção Fernanda, essa palavrinha aqui Começa com qual letra? Ó Ó Ó Sabe o que que tá escrito aqui, gente? O O S Não Osso Olha aqui, ó Osso A palavrinha osso Só tem duas letrinhas diferentes, ó O O e o S Osso Espera um pouquinho Agora A gente vai colocar então a palavrinha osso Embaixo de qual? Embaixo do olho, ó Olho Olho Osso Começa com Ó Agora Agora é a vez da Isis É Isis, que palavra tem que é essa aqui, ó Começa com qual letra? Olá Com Sabe o que que tá escrito aqui? Amarelo O que que tá escrito aqui? Amarelo Olha Que legal A cor amarelo Começa com a letra A Vamos colar então A palavrinha amarelo Embaixo da letrinha A Agora nós temos A De amarelo Agora é a vez da Estela Estela Vamos descobrir Então você pode pegar a princesa Vamos ver Que letrinha é essa, Estela? Essa palavrinha começa com qual letrinha? É É É Que letrinha é É de Escola Olha que palavrinha legal Quem que aí gosta de vir na escola? É É Eu Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Ah, o meitor diz que é que eu acho que ele mais gosta de vir na escola Muito bem Muito bem Ó Muito bem, princesa E de escola Agora vocês podem pegar, gente E de escola Agora vamos ver É a vez da Milena Vamos ver a Milena Milena, que palavrinha? Essa palavrinha começa com qual letra? I I I de Ilha Muito bem A palavrinha Ilha Começa com I Vamos colar então A palavrinha Ilha Ilha ficou junto com qual letrinha? Então I I Porque Ilha começa com a I I Agora é a vez do Gabriel Augusto Gabriel Augusto Essa palavrinha aqui começa com qual letra? A A A de A B Muito bem Avelha Abelha começa com a Abelha começa com a Abelha começa com a Abelha Agora Agora é a vez da É a vez da Ana Beatriz Ana Beatriz Essa palavrinha começa com qual letra? E E A letrinha E de escova Escova começa com a Escova começa com a E Vamos colar então A escova A escova Embaixo da escola Olha que legal Escova 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 Começa com E Agora Agora é a vez Do É a vez do Marcelo Marcelinho Vamos aqui ó Sacudir o saquinho Vamos ver a palavrinha que vai sair com o Marcelo Olha Marcelo Essa palavrinha começa com qual letra? I I I Muito bem Marcelo I De I Muito bem Vamos colar aqui ó I De I I I De I I I I Agora a vez da Elô Elô Essa palavrinha aqui ó Deixa eu mostrar para os amigos de casa Essa palavrinha começa com qual letra? Olha aqui ó Que letra que é essa que está de vermelho? É É Muito bem Essa palavrinha é esquilo Peraí que a tia vai mostrar de novo para vocês aí ó Vou só colocar a fita aqui atrás Esquilo Esquilo começa com E Agora é a vez da Annaline Depois a tia fecha Annaline Essa palavrinha começa com qual letra? A A A A A Avi Avi Avião Avião começa com A A Vamos colar então A palavrinha Avião Vamos colar Agora, ó, a tia Duda vai tirar a última palavrinha aqui O Joaquim vai falar pra tia Duda Depois nós vamos fazer de figuras, tá? Joaquim, essa palavrinha começa com qual letra? Joaquim, você tá escutando a tia Duda? Eu acho que o Joaquim não tá escutando a tia Duda Ó, muito bem, Joaquim, tá escrito ovo Ó, o Gabriel falou que sabia que tava escrito ovo Eu acho que o Marcelo também, porque ele tava aqui, ó, querendo falar Né, Marcelinho? Eu também sei ovo Ó, nas palavrinhas com ovo, tá bem, menininha, né, ó Olho, osso, ovo Tudo começa com a letra Ó Agora, a tia Duda vai deixar aqui, tá? Depois nós vamos ver as imagens com letrinhas cursivas Pra gente também ver a escrita Agora, nós vamos pegar o nosso livro Lá na página 58 Na página 58 também tem algumas palavrinhas É ovo O 5 e o 8 Através da tela Pega o livro na página 58 Por que tem um ovo? Eu acho que a gente pode se trazer o livro Não é possível Ah, tem uma orelha, um ovo e mais o quê? Um ônibus E um ônibus Eu não consigo dizer o livro Eu não consigo ver a aula Eu não consigo ver a aula Eu não consigo ver a aula Vamos ver aqui, ó Procura aí a página 58 A pontinha é verde A página 58 Calma, então eu vou ajudar A gente já só pediu 58 Todo mundo tá na página 58 Você tá caçou? Você tá na 80 Calma aí, Alô 58 Página 58 Todo mundo achou a página 58, Jair? Eu ainda não Quem ainda não achou? Aqui Eu Eu Ana Beatriz Ó, a página 58 O 5 e o 8 Eu sabia que eu queria contar mais que 58? É, hein? Tio Sabia que o meu primo não faz contar 100? Eu também Ele é maior que você, né? Tá Vamos aqui colocar a página 58 Oito Ah, achou, Ana Beatriz? Pede pro tio, pro primo te ajudar Eu sei que eu sei, mãe, que eu tô procurando aqui Eu tô procurando Tá bom, então Quanto a Ana Beatriz Deixa eu só narrar a sandália da Helô aqui Coloca o pé aqui Ó, amanhã é a sexta-feira Eu tenho a educação Eu tenho a educação física Então, os amigos que forem vir no presencial Não esqueçam de vir de tênis, hein, galera? Agora, ó Sempre vim de tênis Há duas formas, ó O ó maiúscula cursiva O bastão O ó minúsculo E o ó minúsculo na cursiva Também que nós aprendemos o som, hein? Olha as voltinhas E aqui Está escrito o quê, gente? Oveira Olha as voltinhas da palavra, ó O-ve-ira Isso daí Oveira começa com a letra O Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Oveira Fala todo mundo aí, ó Não precisa ligar o microfone, não Só observa Ó Observa Só um pouquinho Enquanto você vai falar, ó 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 Aqui eu tenho o seu som. E esse é o somzinho da vogal. Ó, ó. Ô, ovelha. Olho. Osso. Ovo. Tudo faz esse somzinho do ô. Olha a nossa boquinha. Ô. Se eu fizesse assim, ó. Avelha. Já tudo estaria certo? Não. Não. Se eu fizesse assim, ia sair o ovelha? Não, ia sair o quê? A ovelha. Aí vocês iam falar aí, tia Duda? Avelha lá. Avelha lá. Ô, filha, já terminei. Ah, quem é que já terminou? O Joaquim, que a gente nem chegou na atividade, Joaquim. Agora, Joaquim, que nós vamos chegar. Agora. Tenha só. Tenha só. Tenha só. Tenha só. E está faltando a letrinha para completar, ó. Esse daqui é o ovo. O ovo só tem a consoante V. Está faltando o quê? O primeiro O e o segundo O. Então, nós vamos colocar aqui no espinho, ó. O ovo. Vamos colocar o O e o outro O aqui. Com lápis de escrever. Com lápis de escrever. O O e o outro O e o outro O e o outro O e o outro. O O e o outro. Está falando... Ônibus. Então, ele tem o quê? A parada... Olha, a letrinha está, ó. Entrando um pouquinho, ó. Ônibus. Eu não estou falando. Ó. Eu estou falando Ônibus. Eu estou puxando um pouquinho para dentro. Então, é o chapéuzinho do vovô. Então, a letrinha O tem o chapéuzinho do vovô. Para escrever o quê? Ônibus. Falta, então, aqui a letrinha O com o chapéuzinho do vovô. Marinha, cadê o lápis de escrever? Vai de chapéuzinho do vovô. O ovo. Cadê o O aqui? O que é que você viu? Está bonita. É assim mesmo. Está certo. Olha aqui, gente. É assim, ó. Vocês lembram que a gente falou dos acentos? Que eles mudam um pouquinho o sonzinho da letra, ó. Ó. Vocês lembram? É só pra canto. É uma casa. Todo mundo escreveu? É, ontem eu pensei que era só para fazer o ô, mas algumas letrinhas, algumas palavras tem uma senha. Eu já ouvi do ô. Ônibus, e depois é o quê? Ô, orelha. A orelha, ó, voltou o sonhozinho do normal do ô, então não precisa. Não precisa colocar assim, então é só apagar o ô. Mas eu fiz a pisada da orelha. Muito bem. Todo mundo já fez, então? O ovo, o ônibus. Parabéns, muito bem. Chega perto, Ana Beatriz, você fez o chapéuzinho ou você fez a bolinha? A tia não está conseguindo identificar aí, você fez a bolinha, não foi, não? Foi, tia. A bolinha, o sol sai, ó, forte. Ele vai para fora, igual quando a gente é picado pela bolinha lá na direção, ó. A gente faz o quê? Para fora, a gente grita. Isso, sai, a gente colocar assim. Parabéns, Bernardo! Vamos, Maria, coloca a bolinha do ovo. Cadê o chapéuzinho? Vamos deixar tudo. Em cima da bolinha do ovo. Aqui, tem o ovo e o chapéuzinho em cima. Tem que colocar os dois. E o ovo na orelha. Parabéns, Gabriel Augusto. Cadê o chapéuzinho do... Vai falar do meu ovo. Dois o ovo. Para formar o ovo. Olha aqui, ó. Quantos que tem aqui? Dois, então? Parabéns, Milena! Parabéns, Ana Beatriz! Muito bem! Quantas vogais logo ou quantas letras? Quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Quanto é o nome da orelha? Orelha! Quanto é o nome da orelha? Orelha! Eu não sei escrever outra parte. Não tem outra parte. É só o o que é para colocar, rapaz. O ovo. Quando você coloca o ovo, já forma palavrinha, ó. Orelha! O ovo. O ovo. O ovo está querendo escrever a palavra para o orelha toda, gente. Dentro do risquinho. Todo bem que ele vai escrever. Agora, quem já terminou, vai virar a folhinha para a página cinquenta e nove. Vira a folhinha. A próxima é a folha. É. Faz o que eu gosto, ó. É. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Deixa eu ver. Eu não fiz o ônibus. Calma, é esse do ônibus. Eu não sei o que eu tô. Calma. Eu não sei o que eu tô. Eu não sei o que eu tô com a folhinha. Calma, a gente vai treinar. A gente vai treinar. Antes da gente fazer essa letrinha, o que é que nós vamos fazer? Eu já tô com a folhinha. Calma, calma. Nós vamos primeiro, antes de fazer com lápis, faz com o dedinho. Passa o dedinho. Lembrando, ó. O primeiro é fácil. O primeiro é a vogal O normal, que a gente já conhece, ó. Faz todo mundo aí a primeira linha, então, que é o O normal. Aí a gente tem o outro, nós, que tem que tá gostando. Isso. Vamos fazer primeiro o O de caixa alta, que nós já conhecemos. Pode fechar. Vamos, Elô. Vamos fazer o O de caixa alta. 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 O de caixa alta. O de caixa alta. O de caixa alta. Esse de cima. É a primeira linha. Isso. Parabéns, Gabriel. Agora eu te... Calma, calma. Calma, calma. Depois que vocês fizeram o pontilhado, tem o Marinho que é só o O. O que é que vocês vão fazer? Vão continuar fazendo o O agora sozinhos, ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Por que que você gosta, então? Porque ele fica fazendo muito. É para a gente treinar, para a gente não esquecer. Eu gosto de fazer isso, porque eu tenho uma tarefa de mamãe, a gente não quer fazer. Vamos agora. Agora silêncio, tem que se concentrar. Então, não, não é aí. Presta atenção. Você está na linha errada, viu? Está conversando. É nessa daqui. A gente não chegou na possível ainda. Eu estou na caixa alta. Muito bem. Isso, Maria. Vamos. Vamos, sim. Agora eu vou fazer aqui embaixo. Vamos fazer o da caixa alta. Calma, mamãe. Deixa todo mundo chegar lá. Eu vou fazer aqui. Aqui no último. Eu vou fazer três. Eu vou fazer a caixa alta. Eu vou fazer tudo. Tudo. Na primeira linha, sim. Vamos fazer todas as letrinhas O. E depois vamos fazer sozinhos na linha de barco. Assim, Maria. E aí, todos os lotes. Aí, eu vou fazer a linha de barco, todos assim. Não. Você vai fazer primeiro a linha de cima. Todos os lotes que precisam da linha de cima. Depois vai fazer todos os lotes de barco. Pode. Pega o seu garrafinho. Pode. Eu acho que isso não é associado. Não. Não. Só vai esquecer. Vai ficar dando a manchinha. Ela vai enrolar. Só vai esquecer. Agora é que eu vou chamar de Denise. Aí, ela vem pegar o copo. Tá bom. Eu vou sim. Aqui. E aqui. Denise. Espera aí, Matheus. Vamos fazer a vogal na caixa alta. Alta. Sim. Agora, você faz aqui. Começando pela linha azul. Até a linha azul. Eu esqueço que ela não faixa. Sim. Pega o copo. Está aberto. Vem o Matheus. Vem o Matheus. Vem o Matheus fazendo o copo. Pode ir lá, Matheus. Mas agora, pega o outro. Matheus. Tá. 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 E agora? E agora? Aí, eu só faço o outro. Então, tá. É que eu vou já ter medo, Matheus. Aí, eu nem preciso ficar mais com o Matheus. E você já vai ter. Ó, depois de fazer a vogal O da caixa alta. Parabéns, Matheus. Nós vamos fazer a vogal O na letra cursiva. Maiúscula, ó. Começou lá em cima. Vai até a barbinha. Faz a voltinha. Hoje a duas. Eu já faço o final. Muito bem. Mas tem que fazer direitinho. Não precisa fazer com o menos. Tem que fazer a sequela. Ó. Tá certo, Matheus. Muito bem. Vamos fazer, ó. A vogal O na letra cursiva. Maiús. Agora vai embaixo aqui, ó. Sozinha agora. Sempre. Eu fiz tudo bem. Eu fiz tudo bem. Eu fiz tudo bem. Fez. É, realmente. Eu não vou fazer a coragem. Tia, eu já acabei. Presta atenção, Heitor. Faz direitinho. A tia falou que não vai... Não vai correr a corrida, gente. Ninguém tá passando a corrida aqui. Vamos fazer com calma. Eu já acabei. Vamos treinando. Pera aí, tá lá. Eu vou ver o Gabriel Augusto. Isso, Matheus. Solta essa mão. Não precisa ficar prendendo essa mão aí. É, mas igual, não fez nem um na linha na tua outra, Léo. Tem que fazer na linha. Sabe o que é isso? Porque você tá fazendo correndo pra trabalhar o perigo. Não precisa fazer correndo. Tem que pôr direitinho as suas dedos. Mas agora você tem que fazer na linha. 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10. Vamos, amigos. ó, quem já fez apontar o O maiúsculo vai fazer apontar o O minúsculo Amigos, presta atenção numa coisa aqui que a tia Duda vai me falar a linha tá aí no livro tá no caderno é pra gente usar se a gente não usar a linha as nossas letrinhas vão estar de boca nova e vai tá tudo boa vão tudo andar aí ó, de avião, de caraqueta tá tudo boa mas a tia Duda tá voando agora aqui, porque ela não tem linha quando eu tenho linha quando a tia Duda faz a linha tia Duda começa na linha também, ó vai volta ó eu tô na linha sabe assim então, ó, subiu parou desceu, subiu de novo voltinha dentro da obra ó vamos fazer bem bonito vamos aí, por ó, a gente vai cantar aquela música, hein Deus não quer preguiçoso em sua obra porque senão o tempo sobra tudo bem olha que mistério glorioso parabéns, né uma uma mas, ó, presta atenção malinho, ó tá bom senão isso daí vai tudo dar de pior uma formiguinha ensinando preguiçoso vamos, Elô vamos, Marileu só um não tem problema não faz a outra de mim agora vamos fazer bem bonito é só Deus não faz pra mim eu faço porque eu faço o modo desse jeito tá isso agora você vai fazer a mão é é é é é muito bem agora que embaixo você vai fazer a mão a mão na possível ó presta atenção ela não fecha a voltinha a voltinha vai pra fora agora eu vou fazer amigas só presta atenção pra colocar o ó na possível a maiúscula ela não vai fechar igual a outra ela vai, ó ficar um pouquinho pra fora, ó combinado? essa é muito fácil pra mim ela ficou certinho só atenção né então você tá fazendo correndo abertinha é possível a gente ficou legal ficou lindo parabéns Mayara tô gostando de ver ó ó presta atenção você começou faz a voltinha e tem que ir é desse jeito pessoal não vai encostar o ombro e ombro de cima desce um pouquinho vai sobe faz a voltinha agora sobe não voltinha não é pra trás não senão você não vai voltar o ó e vê se vai fazer o que o ó isso mesmo vai faz a voltinha vai de novo é começa aqui olha onde começa Matheus não olha aqui pro tia Duda Matheus olha ali a setinha gente ó vamos prestar atenção porque não adianta a gente montar a letra juntando igual quebra a cabeça porque na hora que a gente for escrever parabéns a gente não vai conseguir olha aqui ó ao 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 começa a noite a maiúscula aqui em cima ó então você vai colocar o lápis em cima vai descer fazer a voltinha em cima da linha ó subiu fez a voltinha parabéns Milena muito bem Milena mostra de novo o prateadu da vogal ó mostra de novo o prateadu da vogal ó a minúscula tá certa parabéns abaixa um pouquinho agora o livro pra mim conseguir ver a a maiúscula a tia não tá vendo Milena Mileninha tá parecendo que alguns os seus ficou apontados não ficou Milena olha aí confere pra tia Duda ou a imagem que tá me mostrando ao contato papai você consegue ver pra mim Oi tia Duda é que ó tia Duda é que ó que eu tô no meu dedo é que tá duvendo ah então tá descansa um pouquinho a mãozinha parabéns Bernardo abaixa o livro pra tia ver o de a vogal ou a maiúscula que a tia não tá vendo muito bem parabéns Anarine você conseguiu nossa pratinha nossa muito bem Anarine o o o o músculo que a tia Duda não tá conseguindo operar a imagem parabéns Joaquim muito bem vamos Marília a vogal pensa na mão vamos fazer a vogal não é pra fazer ruim não papai asa ó Matheus a vogal tá pra viver Matheus não tem essa bolinha aqui não a tia só fez pra te ajudar pra você identificar onde que começava combinado aí a Duda veio a bolinha pra falar começa aqui ó na bolinha mas é só pra te mostrar onde que começa ó eu não preciso fazer essa bolinha que não feita pra gente esquecer aqui ó daqui a pouco você não quer se vai aqui ó eu vou e eu é assim ó pronto agora continua sem a bolinha continua tá certo esse tá certo esse tá certo esse tá certo esse tá certo mas faz na linha vamos esperar que tenha amigos ainda fazendo parabéns Esteli muito bem Mileninha conseguiu tá princesa parabéns nossa Maria eu vou deixar o que eu vou falar ó parabéns só aqui não meu cadê a pontinha tem que fazer a pontinha ó dentro do ó isso Matheus tá bonito hein só faz uma pontinha mais aqui ó eu gostei e tô parabéns tá conseguindo isso pode fazer só posso com a minha lá parabéns Gabriel muito bem Nayara vamos aí vamos aí pra dar ó minúsculo agora eu vou não você tá na maiúscula né tá parabéns Marcelo muito bem agora vamos fazer a ó minúscula Matheus você falou que não conseguia mas você conseguiu olha aqui gente amigos aguardem um pouquinho porque ainda tem dois amigos na sala o caseiro pra gente continuar espera aí rapidinho olha meu não precisa tá bom vai fazer empurrar muito você consegue olha aqui Matheus agora a gente não vai começar mais em cima vamos começar aqui na linha ó fez a primeira perninha do ó subiu igual o que eu parou desceu subiu de novo pelo outro lado Matheus fez a voltinha por dentro do ó ó e puxou a outra perna a boca ó parece que ela tá com o braço aqui ó Matheus ela tá com o braço aqui o outro ó a boca ó tá igual uma galarina assim ó quando a galarina fica assim um bracinho pra lá e um bracinho você também tá assim? quer galarina? já tudo tá bom vai subiu subiu parou parou Matheus voltou volta agora pelo mesmo lugar que você subiu agora sobe ao contrário não sobe aqui né sobe ao contrário sobe aqui agora pro outro lado sobe 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 vai 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 lápis pra ficar mais fácil. Se o lápis tiver pra pontar a unha, aponta ele e fica mais fácil pra ele escrever. Pronto. Vai, sobe. Vai. Deixa a caída já na sua lápis da cor. Sobe. Sobe. Parou. Voltou. Não tira o lápis do papel, não. Voltou. No mesmo lugar, quer que eu voltei em cima. Isso, agora faz voltinho. Vai, 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 vai. Contorno por dentro. Por dentro do outro. Tá tudo, tá tudo. Tá tudo. Tá bom, Vera, que a gente ajuda pra andar. Muito bem. Parabéns, Ana Bé. Parabéns, parabéns, Milena. Muito bem. Agora, gente, aí na parte de baixo, tem o quê, Tia Duda? Tem um monte de ovinhos. Vamos contar quantos ovinhos tem aí? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem seis. Dentro do primeiro ovinho, tem qual vogal, gente? Marcelo. Peraí, o amigo vai responder. Marcelo. Dentro do primeiro ovinho, tem qual vogal? A. A. Então, nós não podemos pintar esse vogal, né? Nós vamos pintar só o vogal, ó. Então, essa vai ficar sem pintar. Estelinha, o segundo ovinho tem qual vogal? O que é a letrinha? I. I. A gente pode pintar o I? Não, a gente só vai pintar a letrinha do ovo. Então, o I não é a letrinha do ovo. Gabriel, qual é a terceira letrinha? O. O. Então, nós vamos pintar, presta atenção, de azul a letrinha O do ovo. A. Não, só a letrinha O do ovo. I. Presta atenção. Isso. O terceiro ovinho, que tem a vogal, ó. Nós vamos pintar de azul. Tem, calma que nós vamos pintar no ovo. E se não, não, eu vou pintar a letrinha do ovo. Por quê? Tá, pinta a vogal, ó. Depois a gente vai pintar nessa atividade. De azul? De azul. Não vai tirar o que se prender. Depois, o quarto ovinho tem a vogal. Que vogal é essa, Naline? No quarto ovinho. O I. Não, aqui, ó. No quarto. O I. É, muito bem. É a vogal E. Então, nós não vamos poder pintar. Depois da vogal E, tem qual letrinha, Marília? Não sei se não vai tirar. Ah, pode pintar a vogal A? Ah, é de ovo? Não. Então, nós não vamos pintar. Não é de azul. Não é de paletinho. E a última, o último ovo. O último ovo tem qual letrinha, Marília? Ó. Ó. Então, nós vamos pintar o quarto ovo de azul e o último ovo. Oi? E a azul também? Oi? E a azul também? Agora, vai só. E a azul também? Começando no azul, vai. A azul também? Começando no azul. Vai ali. Fazendo o óculos, vai pra você. A Arul. Voltou agora pro mesmo lugar. Volta pra o mesmo lugar. E aí? Vai dar uma batidinha, Matheus. Vai subir do outro lado. Matheus. Vai pro outro lado agora. Eita, Matheus. Olha aqui pra ti. Você lembra? Como que você tem que continuar, você subiu, vai no opinho. Desceu, fez a voltinha para subir do outro lado. Aqui você vai fazer a voltinha para subir do outro lado. Faz a voltinha. Não, é voltinha. Daí é linha reta. Tem que fazer voltinha. Solta essa mão. Não precisa fazer corte assim no livro. Não, você não quer cortilhado. Não, você não quer cortilhado, tá. Você pode não ser cortilhado, vai. Faz a voltinha. Ah, senhora, eu já fiz pé. Muito bem. É as duas. A terceira. E a última. Ó, nós vamos então pintar o terceiro ovinho da vogaló. E o último. De azul. Quem terminar, fecha o livrinho. Os amigos da sala colocam embaixo da cadeira. E os amigos de casa podem fechar o livrinho. Cadê? Pelou, eu não vi. Cadê? Não é para fechar? Olha aqui, ó. Vou pegar essa vogaló, não foi. Eu não sei. Ah, mas sim, né? A gente está aqui para prender. Não é porque a gente não sabe o que vai fazer. Ó, subiu. Tem, sei lá, que a gente escreve, senão a mão vai para lá. É. Não é? Não, eu escrevo. Não. Ó. Foi, Nadeus. Muito bem, Nadeus. Vai de novo. Isso. Está conseguindo? Sim. Estou bem. Muito bem. Mas pode fazer maior a minha flor. Se não, a Chazuda não consegue prender ele. Pronto, Chazuda. Pode fechar e colocar embaixo da mesa. Parabéns, Ana Beatriz. Parabéns. Ah, que ela é a sua filha. Olha que tal. Olha que tal. Olha que tal. Parabéns. Eu já desistia do marco. Olha, eu ia perder tudo. Aí eu tinha... Tem que ter que ter que ter que fazer. Ah, gente. O Heitor me mostrou uma atividade aqui linda. Sabe o que ele me falou? Que ele já tinha desistido. Que ele não sabia fazer a vogal O. Foi a atividade de ontem, ó. Presta aqui. Ele já tinha desistido. Que ele não sabia fazer a vogal O. Aí a mamãe dele falou. Que se ele não fizesse a vogal O. Ele ia perder tudo. Ia ficar sem televisão. Mas sem o quê? Sem celular. Sem celular. Olha como ele fez tudo lindo, gente. O que eu fiz? O que eu fiz? Aí vocês acham que o Heitor não sabia? Ou o Heitor tá de preguicinha? Preguicinha. Preguicinha, né? E Deus não quer preguiçosa em sua obra. Né? Se não, a mamãe vai deixar sem celular, sem brincar. Quando não consegue, a Tia Duda ajuda, a mamãe ajuda. Mas quando é preguiça, aí a gente vai ter que falar assim, ó. Show preguiça! Agora, vocês lembram que a Tia Duda falou que a Tia Duda tinha um monte de imagem que começava com essas vogais aqui? E agora, então, eu vou tirar as palavrinhas. Ó, vou tirar as palavrinhas aqui. Oi? Eu sei ler. Eu sei, a Tia só tá apresentando. Depois a gente vai aprender. Combinado? Agora a Tia Duda vai fazer com imagens. A Tia Duda não tá cobrando a leitura de vocês, não. A gente só tá... Eu só tô mostrando as palavrinhas com as letrinhas que nós estamos aprendendo. Até o final do ano, pode acontecer de alguns amiguinhos já começarem a ler. Mas a Tia Duda não vai cobrar. Isso é o que vai cobrar, ó. A Tia Bia, a Tia Jais, lá do meu irmão. Eu não sei pregador. Oi? Eu vou... A Tia! 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 Ó, agora, presta atenção na Tia Duda, nós vamos fazer com a outra folhinha. Mas antes da gente fazer a folhinha que tá em anexa aí, que tem um trenzinho, nós vamos brincar de novo. Agora, a Tia Duda está, ó, com a figura e com a palavrinha, viu, Isis? Não tem só palavra. Agora fala pra Tia Duda, o que que tá escrito aqui? Estrela. Estrela. Eu coloquei a figura pra ajudar vocês. Eu sou uma tia bem bozinha. Sou, né, Aria? Não tô assim. Não tô assim, nossa, Tia! Eu falei pra minha mãe. Ah, sua mãe? Eu pensei que era a mãe. Aí? Eu sou uma tia, minha mãe só me queixa a teclada. Estrela, você tá rindo? Você me acha bozinha? Estrela. Estrela, você tá rindo aí? Você me acha bozinha? Ah, acha? Eu acho. Ah, muito bem. A Tia Duda tá aqui pra ajudar vocês. Muito bom. Muito bom. Muito bem, Estrela. Ó, agora, a Tia Duda, então, vai mostrar a imagem com a caladrinha e a figura. E nós vamos descobrir o que será que tá escrito embaixo da figura, hein? Ó, a Isis já falou essa. Essa é o que, Isis? Estrela. Estrela. Olha essa letrinha aqui na letrinha impossível. Que letrinha é essa que tá de vermelho, Isis? Ê. Ê, muito bem. Estrela começa com? Ê. Ê. Então, nós vamos colar a nossa estrela. Aonde, gente? Posso colar aqui? Doer. Não, né? Essa deve ser o oleão. É embaixo do I. É embaixo. Muito bem. Vou colocar aqui a minha estrela. Embaixo do I. Embaixo. Embaixo do E, né? Embaixo do I, na posição. Estrela. Tia. Parabéns, Isis. Fechou o vídeo. É que o E está em nossa família. Estrela. Estrela. Muito bem. Vou colocar embaixo da mesa. Estrela. Que palavrinha é essa aqui? Abelha. 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 Olha a palavrinha abelha de letrinha possível, gente. Estrela, conta para a gente. Que letrinha é essa que está de vermelho aqui? A. 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 Parabéns. A letrinha é em vermelho. Está saindo mais três. Eu vou tentar colocar mais durex. A letrinha em vermelho é a letrinha A. Deixa a gente colocar mais durex por causa do ventilador. Está saindo aqui, ó. Oi, Lu. Fala, Naná. É você saber que eu sei que hoje o seu pé todo fica claro. Aí a cena não é carete. Quando fica noito, aí a estrela brilha. Tem falta do sal. Falta do sal. É, né? Deus fez as estrelas e a lua para iluminar o quê? A noite. A noite. Por isso que ela aparece só de noite. E o sol. De dia até a ilumina. O sol. Agora, Nayara, que palavra que está escrito aqui? Vamos mostrar para os amigos de casa. E eu não vou mostrar para os amigos de casa. Olha, eu vi isso. Isso, mas eu falei pra aqui. E eu? E eu também vou dar uma letrinha aí. Muito bem. Mas esse índio aqui, essa letrinha do I, ele tem bolinha? É. Não. Tem o quê? Fisquinho. Fisquinho, que é o quê? Um A? Acento. O acento agudo. Vocês lembravam a bolinha da vovó, que fala a letrinha mais forte, para fora. Índio. Não é índio, não. É índio. Então, aqui, está a palavrinha índio. Agora, deixa eu ver aqui. Ué, minha paladrinha da vovó, soniu. Deixa a gente apagar a letra e correr. A letra e folha. Não sei, porque ela ficou para trás. Isso, eu acho que a letra e folha. Ficou para trás, eu sei. Eu estou aqui. E a letra e folha. Matheus, o que ele está escrito aqui? Ovo. Ovo. Ovo começa com a letra? O. O. A velha está voando. A velha está voando, Luís. É o vento. Está calor. Se a gente explicar o vento... Não vai voar. É, não vai voar, mas a gente vai ficar com o calor. A gente vai ficar com o fogo na gente. Não, não vai botar o fogo, não. Só vai esquentar. Olha aqui, gente. Então, nós temos o índio, que começa com o índio. Nós temos a estrela que começa com o quê? A gente vai ficar com o fogo. Está para Deus. Mas olha aqui, se a gente falar todo mundo junto, os amigos que estão em casa, não vão querer ver a gente. E nem achar tudo. Na hora da atividade, eles vão sentir dificuldade. Quando a gente volta lá, a gente levanta a mão. Ó. A velha. A velha começa com? A. A. A de A. E B. O. A. Sempre começa com O, gente. Ovo. 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 Ovo começa com O. Muito bem. Agora, nós vamos pegar nossa folhinha de atividade, que tem um vagãozinho aí. Vamos ver quem tem essa folhinha de atividade, que tem as fogais. E tem um trenzinho junto. A. Quando a minha avó foi alunos... Ovo. Ovo. Tia Lulio. Ovo. Fala, meu amigo. Tia Lulio, espera aí um pouquinho, porque a minha avó, quando ela foi alunos e depois foi de escola, eu disse que ela foi alunos e atividade. Tá. Pega as suas atividades, vamos ver. Achei. Vamos assistir. Não achei. Ai, o que é isso? É um treino, não é? É um treino, não é? Oi! É essa? É essa, muito bem, Milena. O que é essa? Cadê essa folha de atividade? Cadê essa folha de atividade? Parabéns. Vamos colocar o nome. Você tem sim, todo mundo tem, ó. Colocar o nome? Vamos colocar o nome. Aqui, ela é a folha 9. Nossa, que o velho é linda. Parabéns, tá? Vamos aqui, ó. Deixa eu ver. 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 Olha aqui, amigos. Não vamos esquecer. Nome e data. Nome e data. E a tia? Duda. Cadê a sua folha? Não tá aqui, tá na sua folha, dentro da pasta. Olha, o primeiro é a data. Qual que é a data, gente? Hoje é dia? Quatro. Quatro. Você tirou o seu nome? Do três. Não, eu não tirei o meu nome. Eu vou escrever o meu nome lá. De dois mil e vinte e um. Tudo isso? E depois, a última linha, que é o meu nome. Du. Da. É o nome que eu fiz? D-U-D-A. É pra vocês escreverem? Sim, não é? Ué, então tá me perguntando se é pra vocês escreverem? Minha tia, eu tenho esse nome agora. Não. Mas tá lá. Viu? Por isso que a tia trocou o nome de lado. Porque vocês estão colocando o nome da tia Duda na data. O nome da tia Duda é por último. Na última linha. Na primeira linha que tem ali é data. Olha aqui, ó. Data. Aí você vai colocar a data. A tia professora que é a Duda. No último risquinho que é o meu nome. O que é a dada? Cadê o seu telhadinho? Cadê o telhadinho pra ajudar? Cadê o telhadinho? Tá na mochila, ué. O telhadinho não é pra não pagar o seu páscoo, não. É pra ajudar vocês. Muito bem, Marília. Eu não, vou. Pega o seu telhadinho e o seu nome. Isso, Maria. Parabéns. Vamos esperar os amigos. Eles estão colocando a data, o nome. Parabéns, Maria. O nome da tia Duda. Deixa eu ver, né, Ana? Parabéns. Olha lá, Ana, o telhadinho dela. Então, viu? O telhadinho é pra gente usar. Se tá dando nome, o telhadinho tá pra ajudar a gente. Essa daqui é a dada de hoje, ó. Dia 4 de março de 2021. Aqui tem o 3, mês 3. Nós estamos no terceiro mês do ano. Quem já acabou de fazer o cabeçalho, pode desenhar a máquina do nosso trenzinho. Não pode pintar os balões. Nós vamos pintar só a máquina e as rodinhas do nosso trenzinho. Pode pintar bem bonito. Olha, nós podemos pintar aqui e as rodinhas, os quadradinhos não. Vamos pintar bem bonito o nosso trenzinho. Pode pintar o trem, com lá que ficou. Não pode ser que a mentinha, hein? A gente não pode pintar o... Você tá deixando seu lápis, que a gente não vai, vai quebrar. O vagão não, porque nós vamos fazer as leituras dentro do tempo. Marília, parabéns. Aqui é a data. Ó, essa daqui só que você vai escrever. Na sua cor, ele já tem essa palavrinha, tá? Tá. Agora você vai colocar só os números. 0,4, barinha, 0,3, barinha, 2021. Coloca 0,4. O vagão é aqui ou é aqui? O vagão é isso aí. Só a máquina, só quem puxa o vagão. Pode pintar bem bonito antes, pra depois a gente fazer a atividade. Não, mais pra cá, porque senão não vai dar. Não me torna, acredito. Aqui, ó, faz o 0 aqui, Marília. 0,4. Pegou o telhadinho, sim, ó. Eito! Um T agora. Cadê o T? Então, e agora o O? Não, esse não é o 0, esse é o O. E agora o R? O R é difícil. O R de rápido. Pra mim, pra mim, não, não é difícil. Mas ele acha. Isso! É difícil, mas você fez bem bonito, né? Eu também consegui, eu mentava. É, a gente vai ter que começar a cantar a música pro Heitor. Ah, não tem mais pra mim, tá? Olha, deixa só o Heitor e a Marília terminar de fazer o cabeçalho. Cadê o 0? O 0 aqui. Ó, parece que deu só mais a dor. Aqui, no número que tá ali. Cadê o 0? Pronto, começa a fazer a gato. Bem quente, senão não vai dar. 4 agora. Faz o 4. Não, pode fechar. Faz o 4. E é o 4. Muito bem, Heloísa. Parabéns. Agora, o que é que nós vamos fazer, ó? Faz o 4. Isso, agora, ó. Parabéns. Parabéns. Faz o barbéns. Parabéns. 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 0, 3. 0, 4. Não, o 3 tá doadeirado. Olha o 3, a tia doadeirado. Vai ser alto. Vai dar o número, tá? Muito bem. Não, não é o número, não. Isso é letras. São as vogais. Vou fazer a vogais. Sim. Agora, quem já pintou o fenzinho, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, dentro da lufenzinha, tem a letrinha pontilhada, a letrinha mulsiva. E, Matheus, tem outro lápis? Senão, você não vai conseguir esse lápis. Você vê, Matheus? Vai mesmo assim, ponta. E, Matheus, é todo quebrado, ó. Olha, primeiro nós vamos fazer a letrinha no pontilhado, dentro da lufinha, da fumaça aí do nosso pré. Tá indicando? Nós vamos escrever a vogal cursiva sozinhos, hein? Sem... É, é, é... Aqui nós vamos... Sem a mamãe pegar na mão. Não, porque quando chega aqui na saguinha, a tia Lula sabe que ele não vai estar pegando na mão. Aqui, a mamãe vai segurar a minha mão. Não, não vai segurar a minha mão. É, você vai segurar a minha mão. Ah, mas a gente vai falar pra ele assim, ó. Ô, 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 pra ele. Não pode pegar a mão. Não, vai não. Vou que passe com ele. Tá bom? Vamos fazer sozinhos. Se errar, a gente acaba. Se ficar tortinho, não tem problema. Nossas letras, a gente tá treinando. Tenho certeza que todo mundo vai ficar com uma letra redondinha. Eu vou fazer a letra do... Eu vou fazer a letra do... E agora, agora, você vai ver Duda. Olha aqui, ó. Duda. Vamos fazer bem bonito. Aqui, eu já vou pintar. Você pode pintar? Não, você pode fazer os bolões primeiro. Depois você pinta, ó. Matheus, faz os bolões aqui no padrão. Que lindo, muito grande pra ficar boloninho. Aqui primeiro. Primeiro você vai fazer um pontilhado. E depois você vai fazer sozinho. Ou seja, em cima a gente treina. E embaixo a gente já vai tá, ó. Treinando. Você vai fazer bem bonito. Devoar. Não podia ficar, né? Vai derrubar o EFD. Já foi. A gente vai fazer. Deixa eu ver. A gente vai fazer com esse lápis. Isso. Agora a gente entra com o padrãozinho. A gente vai fazer com esse lápis. Com lápis de escrever. Amigos, a atividade é sempre de lápis de escrever. O lápis de cor é só pra gente colorir. Porque se a gente escrever com lápis de cor... Não vai dar pra pagar. Não vai dar pra pagar. Muito bem. É pra fazer com o de cor. Oi? Tia Duda, é pra fazer com o de cor. Isso, é dentro do padrãozinho. Cada padrãozinho vai ser uma vogal. A vogal A, a vogal E, a vogal I e a vogal O. Bem bonito. Eu não consigo. Até o E. Cadê o E? Olha como que é o E. Tá bem bonito. O E é dentro do padrãozinho. Isso. Faz o igual A. Primeiro faz aqui, ó. Treina primeiro. Aqui tem pra te ajudar, ó. Tia Duda, primeiro coloca pra te ajudar. Depois você faz o solzinho pra ver se aprendeu. Tá, tá aí, Tia Duda? Esse E, depois a gente vai treinar novinho, tá aí? Você não fez ele com o braçado. Você montou a letra E aí. Tá, Ná? Tem aí também. Pode apagar. Vamos arrumar. Olha aqui. Os amigos que já fizeram no vagão, na parte de baixo, nós vamos treinar, ó. Tem quantas linhas? Quatro linhas, ó. Uma, duas, três, quatro. Tem a vogal A, tem a vogal E, tem a vogal I, pode pintar aí, a roda pode. Tem a vogal I e a vogal O. Nossa, eu tenho dois maços cheios. Pode apagar. Tá, Ná? Eu vou ter que fazer essa letrinha? Não, aí só dá pra mostrar pra vocês qual a vogal você vai ter que fazer na frente. Vocês vão fazer a vogal mesmo? Na pulsiva. Então, ó, subiu, voltou. Não, não. Não vou fazer isso não. Foi assim. Então, a gente não vai com nada. Consegue, Tia Duda, tá aqui pra gente ajudar, ó. Ó, vamos fazer o emboazinho. Ó, igual. É, hein? Nós vamos lá fazer a fisca-lutricidade, ó. Sobe, desce ao contrário. Apaga, tá aqui, Tia Duda, tá aí dando educação física? Tá? Tá. Amanhã é nossa educação física. Eu vou pegar. Ah, vou dar o I e depois. A vogal, ó. Misericórdia. Gente, pensa numa criança, pessoal, fala que não consegue. Eu estou. Eu estou. E depois ele faz o quê? Consegue. Eu vou... Eu vou fazer a minha vida. 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 Mas, olha, deixa eu falar de ela contar uma coisa pra você. Você sabe que a palavra tem poder? Nós temos que profetizar na nossa vida. Só pensam. Você tem que falar assim, eu consigo. Eu sou inteligente. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir falar pra mim. Muito bem. A minha mamãe tem que falar pra mim. A gente não pode, na primeira dificuldade, falar assim, eu não vou fazer, eu não consigo. Já pensou? Se fosse assim, a Tia Duda não ia estar nem aqui também. Quando a Tia Duda estudou, a Tia Duda também teve dificuldade. A Tia Duda também não sabia. Tem que treinar. Tem que treinar, tem que estudar, tem que praticar. Ô, Tia Duda, eu não vou conseguir. A gente não vai aprender nada. Isso, que é, Ana Beatriz? Eu ainda tô tentando fazer um ar. É, né? Tá muito bem. É desse jeito, né, Ana? Parabéns. Agora faz na vida. Eu tenho a Tia. Pode falar com o Tia. E minha Tia Duda, viu? A gente quer comer antes de ficar, eu não consigo comer. A gente não pode brincar antes de comer, antes do ano, de novo. Não é necessário, eu não quero comer. É. Agora vamos fazer a cobalhada aqui, ó. Dentro do Tia Duda massiva. É incrível. Tem comida aí? Tem comida? Não pode fazer assim, não? Pode, tá certo. Eu tô te falando assim, tem comida aí. Tem comida na cadeira? Por que você tá escrevendo em pé? Tem comida na cadeira? Tá doido? Aí, eu faço em mim agora. Muito bom. Um pouquinho de agotão. Tá doido? Aí, pra mim fazer agotão. Deixa eu ver se eu não comer. Quem vai agotar, não? Peraí, amigos. Namás, se você gritar desse jeito, coitado dos amigos que estão lá em casa. A linha toda? A linha toda. Faz quatro vezes. Quatro vezes só. E aí, depois de vão de vão. Todo mundo aí já conseguiu? Alguém já conseguiu terminar tudo? Sim. Eu já tinha. Marcelinho, tá conseguindo fazer, Marcelinho? Sim. Eu tenho muita dúvida. Muito bem. O Marcelinho agora tá fazendo um pouco ao ar. Tá treinando. Parabéns. E aí, depois... E aí, depois... E aí, depois... E aí, depois... Parabéns. Agora você vai fazer aqui, ó. Na linha agora. Quatro vezes. Não precisa fazer a linha toda, não. Senão a nossa mão vai doer. Pode fazer quatro vezes só. Faz o avogal A quatro vezes. A vogal A quatro vezes. A vogal A quatro vezes. E a vogal O quatro vezes. Mas é bem-vindinho. Hã? Pode fazer a mão, não. Ah, não quer o seu avô não? Então tá. Sim. Mas eu quero de mãozinha agora? De mãozinha? É, na letrinha possível. Igual da tia Lu. Muito bem, né, Yara? Mas embaixo é a vogal O, né? Você tá fazendo a vogal A? Olha aqui. Embaixo é a vogal O. Apaga aí. Olha lá. O Marcelinho tá fazendo. Muito bem. A tia não tá fazendo a vogal A, ó. Ô, Bernardo. A tia não tá conseguindo te ver. Você só tá aparecendo a fotinha da sua mãe. Você tá ouvindo a tia Duda? Sim. Ela não pode... O que que foi? Bem, a mão já cansou? Cansou a sua mão aí? Cansou a mão ou vai porque a mamãe Roberta não quer pegar na sua mão? É, Bernardo? É porque eu não quero pegar na sua mão? É, não é, Bernardo? Ontem ele fez isso com a tia Duda também, mas depois a tia Duda conversou com ele e ele fez o jeitinho dele, né, Bernardo? Vamos devagarzinho e nós vamos conseguir fazer do nosso jeitinho. Bem bonito, não precisa chorar. Cheira a florzinha. Sobra a velhinha. Relaxa essa mãozinha que você consegue. Você é capaz. Ontem que a tia Duda você fez, ó, devagarzinho, você vai fazendo. Bem, bem bonito. Combinado? Combinado, Bernardo? Então tá bom. Faz bem bonito aí. Não precisa chorar. Vai, agora o Eito. Aqui, ó. Você não fez a vocaló. Pode fazer a vocaló sim. Não pode pintar aqui. Pode fazer a vocaló. Aqui a vocaló aqui, ó. Aqui, ó. Pode montar a garganta, a textileta. Tia, eu não tô conseguindo entender o que você tá fazendo aí, então. Não, vou dar o Eito. Cadê a borracha? Fala e fala, tia. A borracha de lápis é aqui. Aí você vai apanhar o outro, tia. Ó. Feita a voltinha. Voltou. Lembra aqui, ó. Tia, o que você vai fazer? Vocês lembram? A pedia do que eu falo assim, já pego, ó. Ela anda lá, ó. Depois ela sobe o morro. Desce pro outro lado. E continua andando, ó. Vou dar o Eito. Vocês lembram? Ela até curava, ó. Andou, subiu a montanha, desceu a montanha do outro lado e foi embora. Deixa eu ver quem é. A Ana Lime. Ana, você fez direitinho, mas embaixo aqui, ó. Era pra fazer a cursiva. Por isso que a tia mostrou aqui, ó. E aí saiu a letra de imprensa, de convocador, mas que nós iríamos fazer a cursiva. Pra gente treinar. Deixa eu ver, Ana Beatriz. Quem terminou? Bernardo. Parabéns. Viu, Bernardo? Você consegue. É só ter paciência. Deixa eu ver. Ana Beatriz, parabéns. Mileninha, você tá conseguindo? Seguindo? Ô, tia. Pega pra já pra mim. Tá, pega. Pega pra já pra mim. Ô, tia Duda, mas pode pintar pra animais que só. Pra tudo. Pode pintar, Ana Beatriz. Dentro da parte. Pode falar. Quem tava falando um pouquinho? Fala, Guilherme. Os antes? Pode. Fala, Guilherme. Oi, é aqui, Ana. Eu vou fazer de novo. Ah, então tá bom. Sem problema. Marcelinho também tá aí terminando. Estelinha, tudo bem aí? Joaquim. Joaquim, beijo aqui. Muito bem, Joaquim. Pinta as rodinhas do seu trem pra ficar bem bonito, Joaquim. Professor, a gente tá fazendo de novo. Pra você. Ninguém, ninguém, ninguém. Pra você. Não, acabou de ir no meio. Não deu tempo, não. Agora o E. Aqui não é o O. Presta atenção. Aqui é o O. Aqui é o A. Não, esse A aqui não tá certo. Esse é o O, tá certo. Esse daqui não. O A não passa por dentro, ó. Ele sobe, desceu e puxou por fora pra cima. O O que passa por dentro. Muito bem. Bom dia, o que é o Fabê? Parabéns, Marcel. Muito bem. Mas aí você tá com a trilha, viu, tá? Muito bem. Parabéns pra você. Parabéns. Deixa eu pegar isso daqui. Muito bem, dona princesa. Só esse O aqui que a gente vai fazer o outro lado, né? Tá perdido. Vamos voltar de novo. Parabéns. Vamos, Naná. Coloca o lado na linha. Coloca o lado na linha. Eu tenho que ser. A mão sobe comigo, vai. Sobe, sobe da peca. Faz a voltinha pro outro lado, ó o contrário. Dá pra o outro lado de cá. Isso. Faz a voltinha, né? Isso. Agora desce e encosta lá na outra, pra descer. Dá pra lá. Presta atenção. Repita. Você subiu o porrinho, desceu o porrinho. Vamos, Marília. Sobe o porrinho, desce o porrinho. Sabe, sim. Vou cantar a música pra você, hein? Qual que é a música que a gente canta quando a pessoa não quer fazer? Tia Du, dá aqui agora pra você. Muito bem, Ana Beatriz. Marcelinha, agora você tá pintando? Tá pintando, né? Marcelo tá pintando. Tá pintando? Tá pintando? Que ótimo. É forte desse jeito. Parabéns, Ana Ara. Que felicidade. Viu como você consegue? Tinha. É desse jeito. Vamos, né, Ana? Então, Marília, vou pegar. Vou pegar as duas pra colocar no seu fichado. Sobe o porrinho, desce o porrinho. Tá? Essas duas, porque a mão do seu trombo rica. Mas esse óbvio que a gente vai arrumar. Vamos fechando pra guardar agora. Vamos, Matheus. Já terminou? Já terminou? E essas pintas pra você ir do lado? Que isso? Cadê a mão do seu fichado? Desse... Desse jeito. Dá só um espacinho pra elas não ficarem muito grudadas. Anarine, vem, Anarine. Deixa eu ver. Muito bem, Anarine. Que fofão. Linda. Parabéns, Ana. Parabéns. O Joaquim já terminou. O Marcelo tá pintando o vagão. Aqui. Muito bem, hein, amigos. Oi. Quatro vezes só. Não é tudo, não. Quatro vezes só. Quatro vezes só. Não é tudo, não. Isso, Marília, viu? Só tem que fechar, senão ele não vai, ó. Só um pouco. Agora um pouco. Ó, presta atenção, ó. Sobe. Ó, Maria. Subiu. Quando chegou aqui em cima, parou. Desceu pelo outro lado. E terminou. Cruzou aqui, ó. Vamos fazer uma voltinha. Igual o pacotezinho. Vai, sobe. Sobe. Deixa eu ver, Anarine. Muito bem. Agora faz a boca ali. Deixa eu ver pra cá, ó. Faz a voltinha. Não, pro outro lado. Você tá fazendo a voltinha de lado errado. Esse não tá saindo do pacotezinho. A voltinha é pra cá, ó. Anarizou o meu, dá a volta. Isso, agora desce. Não, não falei. Desce por aqui, ó. Você chegou aqui em cima, você vai descer. Zum. Chegou aqui em cima, você vai descer. Pronto. Isso é a boca ali. Agora é a boca ali. Ó a boca ali, ó. Subiu. Desceu. Fiquinho. Vamos fazer bem bonita. Tô esperando só os amigos terminar de pintar. Obrigada. Vamos terminar de pintar. Mileninha, conseguiu? Parabéns, Estelinha. Que letrinha linda, hein? Agora eu vou fazer de tarde. Agora eu vou fazer a vogal longa. Muito bem. Gente, vocês estão de parabéns, hein? Estelinha, quem diria? Você lembra que no primeiro dia da vogal longa, você até chorou, achando que não ia conseguir? Você lembra? Não, mamãe. Não, mamãe. Não, mamãe. Não, mamãe. Agora a sua letra tá livre, viu? Bom dia. Parabéns pra você, pra mamãe que tá te acompanhando. Parabéns, Matheus. Vamos ver. Até quem falta terminar? Marcelinha terminou? Estelinha terminou? Parabéns, pintou a máquina do trânsito dele. Muito bem, Marcel. O Joaquim também já tinha me mostrado. Ana Beatriz terminou. Ana Lini. Bernardo, você pintou o seu trânsito? A tia não lembra. A tia não é aqui. Olha só, tia Duda. Você pintou? Você pintou? Mostra aqui pra tia Duda o trânsito. Parabéns, Mileninha. Olha só, tia Duda. Agora o que eu tenho que fazer? Só pra dar uma picolida, hein, Milena? Parabéns, Ana Yara. Agora o que você tem que fazer? Guardar debaixo da carteira. Ficou lindo. Viu? Como você consegue? Eu tenho a papai. Ela tem nada. Pintou colorido. Muito bem. O que foi? A Ana Lini também já pintou. Muito bem, amigos. Parabéns. Ó, então, nós vamos terminar a nossa aula. Lembrando que os amigos que vão me apresentar amanhã são vocês aí que estão em casa. Tchau. E a Ana Lini também faz um físico amanhã. Então, ó, todo mundo de tênis, hein? Não vem de supralho, vem de tênis. Então, você vai fazer a educação física semana que vem, que aí é o seu grupo. Cada semana um grupinho vai ver o tio Felipe, vai fazer aula com ele. Combinado? Combinado. Amanhã o grupo vai fazer aula com o tio Felipe é o grupo B. Que eles estão estudando na sexta-feira, essa semana. Semana que vem, o grupo A, que é vocês, vão estar fazendo aula com o tio Felipe. Combinado? Combinado. Grupo A. Vocês são o grupo A. E os amigos que estão em casa estão o grupo B. Tchau, tchau. Boa. Por que eles estão na tia? Por que eles estão na tia? Oi? A gente vai fazer a tia. Não, vocês vão fazer semana que vem. Eles vão ser os filhos, que eles vão fazer amanhã. Porque amanhã é o dia deles na escola. Ó, beijinhos pra vocês. E até amanhã. Amanhã a tia Duda vai estar colocando no grupo o livro em PDF. Pra mamãe estar lá com vocês em casa. Pra sexta-feira que vem a gente fazer uma atividade bem legal na aula, hein? Então, vocês não podem esquecer de pedir pra mamãe. Mamãe, lê o livro pra mim. Que a tia Duda vai mandar lá no grupo. Beijos pra vocês. Beijos até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau sozinha, Marcelo. Tchau, Mia. Tchau. Beijos até amanhã, gente. Tchau. Tchau. Melhorou. Melhorou? Deixa a tia Duda a ver. Peraí. Peraí. Tomou na sua pateira, né? Deixa a tia só pra dar aula aqui. Tchau. 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 Tchau.